Vamos que vamos, seu Lúcio José Silva de Araújo, da Federação Baiana. Já acertou o cronômetro do lado de cá, já acertou, tá acertando ainda do lado de lá, tá complicado, tem que zerar aí, né, Juizão? Isso, aperta o de cima, o de baixo, dá aquela olhadinha, tá russo o negócio aí, mas vai, né? Será que vai, Juizão? Tá enrolado o cronômetro do Juizão, ó, olha hoje, tá uma beleza. Autoriza o árbitro, saída do Socorrense. Começa o jogo em Itabaiana, jogo que vale liderança desse Grupo B. Se o Sampaio vencer, dispara, se o Socorrense vencer, tira o Sampaio da liderança. Vamos juntos no Esporte Interativo, já tem o primeiro impedimento no ataque do Siri. Já não valendo mais nada aí no lance. Com exclusividade, você acompanhando do Esporte Interativo, torcida do Siri, você que tá aí em Nossa Senhora do Socorro, você que tá em todo o estado do Sergipe, você, torcedor boliviano, galera do Sampaio e São Luiz, em qualquer lugar desse Brasil, curtindo as emoções da Copa do Nordeste. Curtindo a grande cobertura aqui do Esporte Interativo. Olha essa bola pingando, o Raí brigou por ela, vai sobrar aqui do outro lado, chute do Robert. Pé esquerdo, a primeira chegada do matador Robert, mandando essa bola por cima, o Robert no fim de semana, o Sampaio meteu 5 no Balsas pelo Campeonato Maranhense, e o Robert fez 4, tava numa jornada inspiradíssima. Tiro de meta pro Socorrense. Bola fica lá com o domínio do Sandro Miguel, marcação do Sampaio apertando, chegou pra roubar ali o Daniel, sem falta. Tentou fazer o giro, o Gil Mineiro, bola na frente, Daniel briga, marcação do Índio. Daniel leva ainda pro pé direito, volta, pede ajuda aqui do Cleitinho. Girando o tricolor. Outra vez o Daniel, leva pro meio, tenta fugir do combate, passou por dois, caiu e sofreu a falta. É a impressão de que o Daniel até preferiu a falta, né? Talvez pudesse seguir, ó. Mas ele cai, o árbitro marca. Às vezes acontece do cara preferir a falta, né? No Brasil isso é bem comum, né? O pessoal opta pela falta do que é a continuidade na jogada. A gente viu agora a jogada do Daniel, que é um dos remanescentes da temporada passada. E curiosidade, né? O sistema defensivo do Sampaio Correia, a linha de quatro defensores, lateral esquerdo, lateral direito, os dois zagueiros, são os mesmos da temporada passada. Essa linha foi toda mantida. O meio sofreu muito, mas a linha de zaga foi toda mantida. Ficam três na barreira, olha a cobrança, bola pingou, e o Emanuel segurou. Pegou tranquilo o goleiro do Siri. Sai curtinho aqui com o Tonhão. Fábio Teres falava antes do início do jogo que o Tonhão é o cara que vai ficar fungando no cangote do Robert. Vamos ver esse duelo aí. São dois grandões. Vai ser uma briga boa por espaço. Está aqui o William Soares, cobrança de lateral para o Sampaio. Jogou lá no fundo na direção do Robert. O Cláudio tem o domínio, faz o giro. Sai jogando numa boa, o volante do Socorrense. Bola chegou aqui para o Sandro Miguel. Esse o Júnior, manda do outro lado, descida pode ser boa para o Siri. Está aí o Índio. Boa passagem do Índio, lance de velocidade. Marcação do Gil Mineiro, com falta. Falta em cima do lateral do Socorrense. Não deixa bater fé. Está de olho também nesse camisa 8 do Sampaio Correio, o Gil Mineiro, que vem jogando muito bem na temporada e é extremamente versátil. Joga pelo menos em três posições. Olha o Índio, cruzamento, tentou lá o Daniel Caissara. Melhor para a defesa do Sampaio, o Socorrense retomou, mas pegou do braço. E aí não vale. Gil Mineiro, que é cria da base do Ceará, ganhou muita coisa na base do Ceará, acabou não tendo tantas oportunidades assim, acabou saindo do Ceará, já passeou em várias equipes, teve sucesso em algumas delas e foi contratado para a temporada no Sampaio Correio. Faz as duas laterais, pode jogar tanto na esquerda quanto na direita, como no meio. Jogar de ponta, se for possível, no Ceará ele jogava como volante, mas é de uma versatilidade e é justamente de jogador assim que o Oliveira Canindé gosta. A versatilidade foi a marca do Campinense, campeão em 2013. Tinha jogadores como o Dedé, por exemplo, que jogava de volante e fazia as laterais se fosse necessário. O Gil Mineiro pode ser o Dedé desse Sampaio Correio. Lateral cobrado, tirou a defesa do Socorrense, chutão do Jorginho agora. Meteu a cabeça aqui o zagueiro Luiz Otávio, veio dar uma forcinha no ataque, bola no chão, devolução para o Luiz Otávio no fundo, se aventurou aqui na frente, tentou cruzar, desviou, o Edmanoel evitou a saída, seria escanteio, mas o goleiro do Socorrense estava esperto. São os primeiros cinco minutos em Itabaiana. Jorginho, pelo meio tem o Henrique com exclusividade, Socorrense Sampaio Corrêa é a segunda rodada da Copa do Nordeste aqui no Esporte Interativo. Trabalho do Léo, jogou essa bola lá na ponta, tentou fazer o giro o Júnior, marcação do Edvânio em cima, é só a lateral, está sinalizando o árbitro. É lateral para o Socorrense cobrar. Com esse resultado, o Sampaio continua líder. Outra vez o lateral para o time Sergipano, está lá o Sandro Miguel na bola. Vamos ver essa cobrança. Jogou no alto, lá na frente, vai ficar mais fácil para o zagueiro, Mimica. Despachou o Mimica. Disputa no alto, aí o Sandro Miguel botando no chão. Outra vez a rebatida, a bola continua pingando. Mete a cabeça nela o zagueiro Léo. Lá vem Socorrense, lançamento errado, fica com o Mimica. Vem na bola aérea também, sobe o Robert, sobe o Tonhão junto com ele. Aí o Raí, vem o Valber, botou no chão Valber. Passagem no fundo, era do Gil Mineiro. Aí o Léo apareceu para atrapalhar a descida do Sampaio, recuou para o Cláudio. O Cláudio despacha. Mas a bola volta para a Bolívia, querida. Outro erro de passe. Jorginho. Início de jogo, nervoso. O pessoal ainda errando um pouquinho. Um início tenso em Itabaiana. Olha o Thiago Orobó, veio buscar. Júnior, está na linha de visória. Passe para o Daniel Caissara, de novo para o Júnior. Levantou a cabeça, não tinha ninguém na direita. Teve que voltar no Henrique. Tonhão. Bola comprida. Será que o Daniel Caissara chega? Quem chegou primeiro foi o William Soares, mandando para a lateral. é mais um arremessor para o Socorrense. E tem a buzininha velha de guerra, né? Está ralando. Acompanhe, Cleitinho. Para dar aquela infernizada no povo. Será que veio o lateralzão com o pridão do Jorginho? Acho que vai, hein? Bolsa no braço. Jogou lá dentro. Olha o desvio. O Orobó brigou no alto. Daniel Caissara brigou também. Lela para a defesa do Sampaio, tirando no chutão. Esse rebote vai ficar aqui. O giro do Henrique acabou derrubado. A gente viu agora algo que deve acontecer muito durante o jogo. Explorar a altura e o bom jogo aéreo do Orobó. O Orobó joga pelo lado esquerdo e o Caissara pelo lado direito. Agora que teve a cobrança de lateral, eles inverteram para que o Orobó fosse no primeiro pau desviar a bola para trás porque é mais alto, tem melhor tempo de bola com o Caissara. Agora a gente já vê que eles voltaram a inverter o posicionamento. E na estreia do time na Copa do Nordeste, o Orobó fez o gol dele de cabeça. Olha o lançamento do Sandro Miguel. Já não está valendo o impedimento do Júnior. Muita gente vai pegar a estrada já nessa quinta-feira para o Carnaval. Muita gente. E tem Copa do Nordeste rolando. Tem os jogos de hoje. Sábado tem Motoclube Náutico e o cara não quer perder nada. Então como é que faz? Assina o Esporte Interativo Plus. Você está vendo que o Júnior estava mesmo impedido. Você vai assinar o Esporte Interativo Plus. Para onde você estiver indo no Carnaval, não se preocupe. Você vai levar o Esporte Interativo junto com você. Vai poder assistir no computador, no tablet, no smartphone. Todo mundo leva, né? Na viagem. Então vai lá na lojinha virtual, vai lá no site do Air Plus ou manda o SMS. se você é cliente Tim ou cliente vivo. Vamos ver a chegada do fundo do Raí. Cruzamento. Passou pelo Robert. Bola para trás. Daniel. Coloca no chão, Daniel. Pressão agora do Sampaio. Vamos ver se vem cruzamento fechado. Valper segurou. Agora sim. Levantou. Tirou o Tonhão. Se você é cliente Tim ou cliente vivo, pode assinar o Air Plus mandando uma mensagem de texto. Coloca lá. Air Plus. Tudo juntinho. Manda para três. 460. Sinal é liberado no ato. Você vai assistir o Esporte Interativo em qualquer lugar. Daniel Caixara. Passou pela marcação. Chegou do fundo. Golou para a entrada da área. Aí o Orobó não entendia o que o Orobó quis fazer. Acabou descolando uma inversão para o índio. Mandou direto. E essa bola vai pela linha de fundo sem desvio. Jogo aberto nesse comecinho. E assim é a Copa do Nordeste. Grandes jogos, grandes disputas. As grandes forças dos nove estados da região. Esse é o moço da buzina. Tem reverência do torcedor nordestino também. Fazendo a sua festa. A festa peculiar do torcedor nordestino. E você acompanhando tudo aqui nos canais Esporte Interativo. Não só aqui no Esporte Interativo mas também no Esporte Interativo Nordeste. O primeiro canal regional esportivo do país. Estaremos juntos nesse ano de 2015 de novo com o torcedor nordestino. Essa dupla é boa, hein? Esporte Interativo é Nordeste. É que respeitável. Bonito o giro ali do Raí. Colocou na frente para o Cleitinho. Lá vem o Sampaio Corrêa. Cleitinho ajeita para o pé direito. O levantamento era para o Robert e tirou o Tonhão. Voltou. William Soares botou no chão. Enganou a marcação. Tentou bater. Estourou do Henrique. Escanteio para o Sampaio. De novo o Henrique colocou o pé no último instante. O jogo está aberto, viu, seu Bruno Formiga? O jogo está aberto. A proposta do Sampaio é ter a bola no pé, muita movimentação, jogando num 4-2-3-1. Interessante que tem o Edivanha como peça fixa no meio campo. Cleitinho ao lado dele, mas saindo muito. Gil, Valber e Raí mais à frente e o Robert isolado. E o Raí levantou. Fez a cobrança do escanteio. Desvio do Mimica bem fácil na mão do Emanuel. E aí o Socorrense vem com um 4-4-2 mais tradicional, mas também explorando muito a movimentação do Daniel Caissara e o bom posicionamento do experiente Júnior Bahia, ou Juninho Bahia. Muito rodado também. Chegou esse ano para reforçar a equipe. Já é um cara é um dos mais experientes desse elenco do Socorrense e ter feito o time andar. Porte ruim da zaga. Tinha o Orobó, bateu. E o Dida pegou no meio do gol. E pedindo calma o Dida. Enquanto isso você está revendo, esse corte do William Soares acabou virando uma ajeitada para o Orobó. E o torcedor do Siri se agita no presidente Médici. E a cornetinha, a buzininha está mais agitada ainda. Cada ataque do Socorrense o moço da buzina dá uma força lá. O time do Sampaio tem muita força pelos lados porque além dos laterais remanescentes da temporada passada o Oliveira Canindé aposta em alas. Na direita o Gil Mineiro que se precisar trocar com o Cleitinho joga também de volante e do lado esquerdo tem o Raí jogando como ala regularizado na semana passada antes do jogo contra o Balsas. Então é uma formação interessante que tem muita velocidade pelos lados que tem velocidade no meio com o Valber e com o Cleitinho e na frente tem a experiência e o ótimo posicionamento do Robert. É muito interessante ver o time do Sampaio jogar. E está vindo de novo. Protegendo o Valber trazendo aqui para o lado esquerdo do campo passe para o William Soares tentou achar o Raí na ponta o Raí deu uma levantada tirou o Jorginho o pessoal da defesa do Socorrense quando precisa espanar não pensa duas vezes. O Valer Corobó agora se esforçou mas não evitou a saída pela linha lateral. Foi ele na formiga que fez o gol contra o Coruripe na primeira rodada. Foi ele o gol de cabeça desviando o cruzamento do Júnior Bahia. Ok na galera aqui rapidinho. Vamos lá primeira passada hashtag aqui é Nordeste vale para qualquer rede social o Lenisson Fully está por aqui o Bruno Silva torcendo a Carolina querida do Nordeste o Paulo Eduardo também está por aqui o Oziel Jack também está por aqui falando que o Socorrense pode pedir socorro à vontade mas hoje o Tubarão vem com tudo ele aposta 3x0 para o Sampaio Corrêa e o Anderson Monteiro aposta também numa goleada do Sampaio Corrêa. Ele é de Anderson Pinheiro interior do Maranhão Anderson de Pinheiro esporte interativo a emoção que o Brasil merece rede ligada no Nordeste ligada no seu negócio Sandro Miguel dispacha lá atrás briga Tiago Orobó briga também o Mimica ganha o zagueiro do Sampaio depois chegou o Cleitinho fazendo falta em cima do Henrique só respondendo mais uma aqui o Marcelo Modric pergunta cadê o Pimentinho o Messi do Nordeste o Pimentinho foi um dos muitos que saíram no final da temporada o Pimentinho já inclusive começou a treinar no Botafogo o Pimentinho foi embora o Jonas foi para o Flamengo o Eloy e o William Corrêa acabaram contratados pelo Ceará o Rodrigo Ramos goleiro quase de uma década do time do Sampaio também foi embora o time perdeu a sua espinha dorsal quase toda é e tome buzina e teve falta lá falta para o Socorrência cobrança rápida Jorginho botou no chão ameaçou o cruzamento segura mais um pouco vale a liderança do grupo B boa bola no fundo para o Daniel Caissara cruzou o rasteiro e o corte na hora H do Luiz Otávio pressão agora do Siri a condição do Daniel Caissara era legal e o Luiz Otávio para onde o nariz estava virado chegou e estourou lateral já batido bola voltando aqui para o domínio do Henrique no fundo boa bola para o Jorginho já chegou cruzando sai do gol goleiro Dida olha o Daniel vai ter que estourar de qualquer jeito bola ficou numa fogueira danada bom momento do Socorrência do jogo olha o Robert vindo buscar vem no campo de defesa vai o bom vai o bom virou aquele cruzamento e a boa saída e aí quando o Daniel viu essa bola pingando teve que se virar para consertar vai tirar lá atrás a defesa tirou o índio sai jogando de uma boa vem de novo o Socorrência lançamento do jogo ficou mais explodida Jorge Igor dica Fábio Teles o torcedor do Sampaio aí nas redes sociais está querendo goleada mas o Socorrência tem uma das melhores defesas do futebol sergipano no campeonato estadual são três jogos e nenhum gol sofrido o único gol foi justamente na Copa do Nordeste no empate lá contra o Coruripe é o Tonhão e o Léo fecham a porta ali atrás olha o Tonhão tem conversa com ele olha o Thiago Orobó fez o trabalho de pivô aí a bronca do Edmilson Santos que queria que o Orobó tocasse a bola rápido recebesse e tocasse não foi o que ele fez aí lá vem o Tubarão giro do Cleitinho erro de passe do Cleitinho e a falta a falta em cima do Cláudio Jorge Igor pois não o Cláudio aí que é o Cláudio Baiano ele é a novidade do time pra hoje é a única mudança em relação a equipe que empatou contra o Coruripe ele entrou no lugar do Cosme que se sentiu mal teve uma indigestão aí o Cláudio Baiano é a novidade formando aí esse trio de zagueiros já que o Léo é um falso volante o Júnior chamou a falta e ela veio mais uma falta pro Socorrens essa é perigosa falta do Edivânio Cláudio Baiano foi uma das apostas também do Socorrens Socorrens não costuma investir tanto nas temporadas mas dessa vez como tinha a Copa do Nordeste e tinha um aporte financeiro já maior pra iniciar a temporada fez contratações como o Léo Daniel Caissara e o Cláudio Baiano que pode jogar como volante mas na verdade é zagueiro e o Léo também faz duas funções então o Socorrens hoje joga num 4-4-2 e sem a bola se transforma num 3-5-2 agora a gente viu o Cláudio Baiano saindo um pouquinho mais pra ocupar o meio campo ficam dois na barreira cobrança é do Sandro Miguel estourou na barreira Sandro Miguel ainda brigou pela sobra Daniel Caissara ficou sem a bola e aí tem contra-ataque pro Sampaio Correia vamos ver a velocidade do Valber ele vem quase que sozinho nessa descida mandou do outro lado atravessou essa bola o Robert recebendo vai pintar o chute do Gil Mineiro rebote do goleiro sobrou pro Valber bate em cima da zaga agora o Emmanuel teve que trabalhar boa defesa do goleiro do Siri a resposta é com Thiago Orobó que bola no meio pro Daniel Caissara dominou ajeitou pintou chute gol gol no socorrente Júnior jogada de contra-ataque o Orobó ajeitou pro Caissara o Caissara foi bem inteligente recolheu esperou a chegada do Júnior que veio de bate pronto pé direito nela no cantinho do Dida o Siri sai da frente 1 para o socorrência 0 para o Sampaio Correia Bruno Fomiga é uma aula de contra-ataque do Sampaio só que um contra-ataque que não terminou em gol e aí veio o contra-ataque do contra-ataque também com aula de manual do time do socorrência aproveitando a saída equivocada do Luiz Otávio o Luiz Otávio saiu pra marcar o contra-ataque foi ansioso e aí desmontou todo o sistema defensivo do time do Sampaio que criou um efeito dominó o Luiz Otávio saiu o Mimica teve que cobrir aí lá veio o William Simões pra cobrir a saída do zagueiro e precisou ver o Gil Mineiro correndo atrás do Júnior Bahia que acertou um chute de rara felicidade muito inteligente o Daniel Caissara um contra-ataque perigosíssimo do time do socorrência a gente tá vendo aí o contra-ataque do contra-ataque começou aí a jogada muito rápido em cima do chute do Gil Mineiro quase que o Valver consegue mas o socorrência envolvendo quatro jogadores conseguiu abrir o placar e o Emmanuel tá precisando de atendimento lá o goleiro do socorrência né Fábio Teles exatamente logo depois da defesa ele se machucou ali tá recebendo o atendimento médico e o Júnior Bahia aí que foi o autor do gol é o segundo gol dele na temporada ele também fez um gol no campeonato estadual deu certo aí essa aposta do socorrência nessa dupla dos baixinhos o Caissara e o Júnior Bahia vamos vendo aí o início da jogada ó o lançamento pro Orobó a bola na frente e a boa ajeitada do Caissara pro chute do Júnior começou desse contra-ataque do Sampaio como disse o Formiga foi o contra-ataque do contra-ataque agora foi um baita lançamento aqui pro Orobó também espetacular eu tô contando agora o quarto toque na bola quinto sexto sétimo em oito toques e o socorrência chegou na área do Sampaio Correia pra fazer o 1x0 muita velocidade um contra-ataque que envolveu aí cinco jogadores e o Orobó saindo da área puxando a marcação do Luiz Otávio e criando esse estrago todo na defesa do Sampaio Correia só agora o Emanuel vai ser levantado vai colocando as luvas o jogo ficou pelo menos aí uns três minutos parado e agora sim o Sampaio vai dar nova saída e vamos recomeçar depois do gol do Júnior depois do gol do Siri 1x0 o Socorrense o Socorrense nesse momento atenção hein é líder isolado do grupo boa bola aqui esticada pro Daniel lá veio o Sampaio cruzamento meteu a cabeça o Jorginho vai tentando nessa saída curta vem o lançamento o Orobó ganhou do Mimica ajeitou tá na entrada da área levou pro fundo puxou pro pé esquerdo o Mimica protege divide e é escanteio pro Socorrense pressão do Siri aí o Daniel Caissara dentro da área preocupação ali da zagueirada do Sampaio cobrança já foi autorizada chegou lá o zagueiro Tonhão chegou o Léo também os dois zagueiros subirão juntos quem vem pra cobrança é o Jorginho vai mandar fechado de pé direito já foi autorizado Jorginho levantou tirou a zaga a bola tá em jogo ainda ajeitada do Léo pro Jorginho de novo pro pé direito será que ele bate e encheu o pé estourou na defesa Valbertina do chutão bola pingando subiu o Júnior ganhou repartida do Índio e aí não tinha ninguém do outro lado sábado de Carnaval mais Copa do Nordeste Motoclube e Náutico ao vivo no esporte interativo Náutico tentando a primeira vitória na competição o Motoclube estreante nessa Copa do Nordeste vale a liderança do Grupo C sábado às 4h45 horário de Brasília 3h45 horário local mais uma pauta ele tá dando a bola pro Sampaio e o Gil Mineiro com toda a pressa do mundo pra cobrar pois não Fábio interessante agora aqui a atitude do Edmilson Santos mesmo vencendo a partida ele quer o time marcando em cima marcando pressão aqui na saída de bola do Sampaio olha o giro do Raí bola pra trás o Cleitinho fez o passe pro Valber no bico da área vai pintar o chute torto vai lá pelo outro lado bom enquanto você tá vendo aí o Edmilson Santos o Edmilson Santos uma bronca danada o Oliveira mais tranquilo vamos dar uma olhada no que muda esse gol do Socorrente na classificação do Grupo B você vai ver aí novo líder o Siri vai pra ponta Socorrente vai a 4 pontos o Sampaio fica com 3 perde a liderança o Coruripe tem 2 o Sport tem 1 olha Bruto Formiga como os dois piores segundos colocados não se classificam é bom o Sport olhar pra essa classificação aí e abrir bem os olhos na próxima rodada enfrenta o Socorrente a equipe que vai mostrando que não se intimida que joga o jogo não tá só se retraindo fez o gol no contra-ataque mas também tá tendo bola no pé o jogo é aberto o Sampaio também não abre mão de agredir o Sampaio não abre mão mesmo como visitante de tentar a iniciativa mas o Socorrente se retrai de forma inteligente e sai no contra-ataque principalmente pelo lado direito com o Daniel Caissara que tá deitando enrolando em cima desse lado esquerdo do time do Sampaio o Sampaio até agora não resolveu esse problema o William Simões tem muita dificuldade nessa recomposição e a vantagem por enquanto é toda do Caissara é e o pessoal do banco do Sampaio tava reclamando ali e o Juizão já foi lá deu uma dura no pessoal falou ó eu apito hein Mimica fez a cobrança vem lá na base do chutão teve o desvio do Tonhão a bola ainda do Sampaio vem buscar o Gil Mineiro volta até o Robert recuando pro zagueiro Luiz Otávio rebate a defesa do Socorrente outra vez o lateral é pra Bolívia querida foi Fábio na verdade a bronca foi com o banco do Socorrente o árbitro baiano Lúcio José Araújo disse para o técnico Edmilson Santos fale com a sua equipe deixe que eu apito o jogo senão o senhor vai ser expulso foi o recado dele aqui para o técnico do Socorrente é e tá aí ó tá aí o banco do Socorrente agora tá todo mundo mais calminho com a dura do árbitro vamos ver por quanto tempo curioso é que o Edmilson que tem uma história no futebol sergipano é muito carinhoso com os seus jogadores assim ele é duro mas ele ao mesmo tempo é amável com os seus funcionários e tá aí até mais nervoso do que o comum lembrando o Edmilson é o técnico mais velho da Copa do Nordeste ou mais experiente como queira 64 anos de idade olha o Henrique brigando no alto Luiz Otávio saiu fez um esforço danado mas a bola tinha saído olha lá saiu todinha 28 minutos o Socorrente vai virando líder aí a recuperação do William Simões voltando tudo chutando o Mimica briga o Socorrente aqui no meio pra tentar ganhar mais uma ganha Edivânio no alto Gil Mineiro coloca no chão e leva a falta do Sandro Miguel Sampaio tem pressa Gil Mineiro bateu com bola rolando aí tenta levar o Tubarão pro ataque lançamento pro Robert e o Emanuel sai bem do gol bom e a Sporting Bet agora chances do jogo nesse momento claro né um gol muda a história do jogo então sobem aí as chances do Socorrente pra casa de 50% agora 35 pro empate 15 pro Sampaio essas são as chances da galera da Sporting Bet não só pelo gol mas pelo que o Socorrente tá fazendo em campo né Formiga a atuação é muito boa é bem verdade que o Sampaio já teve uma chance mas na chance que teve na volta da chance tomou o gol né então o Sampaio na hora que criou acabou também abrindo a guarda um pouquinho todo mundo participando com a hashtag aqui é Nordeste absurda a participação a gente atualiza aqui dá 90 participações por minuto o Jair Lucena tá por aqui o Garido Aguiar falando vamos virar Sampaio pedindo um abraço pra Uberaba Minas Gerais o Hélio Arruda falando que o time do Socorrente é uma surpresa e de fato é uma das eu diria que o Socorrente e o Coruripe são ótimas surpresas até aqui coincidentemente os dois do mesmo grupo pois é 50% de chances de vitória você viu aí as chances da galera da Sporting Bet pro Socorrente vamos ver se isso vai se confirmar William Simões estava lá dividindo acreditou no lance Robert na área limpou bonito pé esquerdo defesa do Emanuel e o Emanuel dando bronca sabe que não pode dar essa liberdade não pode deixar o Robert girar assim senão é fatal foram 30 gols em 2014 e só agora em dois meses na verdade nem dois meses de temporada em um mês e pouquinho de temporada o Roger já tem o Roger o Robert já tem 5 gols com a camisa do Sampaio tem uma pergunta aqui Jorge que eu acho que até de utilidade pública o Tiago Nathanael pergunta por que o Socorrense? qual é a história desse time? o nome é Socorrense? porque o time é da cidade de Nossa Senhora do Socorro e aí vira Socorrense isso Socorrense que é o gentílico de quem nasce em Nossa Senhora do Socorro ou seja é a alcunha de quem nasce na cidade você nasceu em Nossa Senhora do Socorro você é Socorrense você nasceu no nasceu no Rio de Janeiro é Carioca e por aí vai por aí vai você estava buscando um outro exemplo sim, acabei olhando pra você e lembrei pois é por exemplo aqui do Esporte Interativo tem o Leandro Colares que está narrando agora Campinense e Globo ele nasceu em Juiz de Fora quem nasce em Juiz de Fora é Juiz Forano Juiz Forano não é fácil tem uns gentílicos legais por aí dá pra fazer uma boa pesquisa olha o Tonhão errando o passe essa saída de bola não pode ser com o Tonhão também né aí voltando Cleitinho boa bola lá do outro lado chegou índio joga do sério na antecipação aí o autor do gol júnior o camisa 10 lançamento pro Daniel Caissara ajeitou de cabeça botou do chão índio tem ladrão conseguiu escapar tá bem marcado abre no Daniel Caissara chegada boa do Socorrense mandou ali no meio pro Jorginho chegou tirando o Raí passe do Raí aqui na lateral volta a bola pro Sampaio Correa domínio feito aqui na ponta Valber tentou escapar bonito drible do Valber e ele vai embora balançou o corpo deu passe aqui na direção do Gil Mineiro voltou tudo esse William Simões joga aqui pro Gil Mineiro de novo lá vem o Sampaio buscando a reação buscando o empate o empate mantém o Sampaio na liderança bola lá no fundo chega ó sentiu hein chegou estourando mas acabou sentindo tá com a mão ali no joelho direito é uma imagem que preocupa hein imediatamente o departamento médico de socorrência já tava chegando ali mas o Léo já levantou parece que foi só um susto ali no momento em que ele firma a perna no chão né ele sente ali o impacto no joelho mas não precisou da entrada dos médicos não vai continuar Cleitinho levantou tá mais pro Emanuel a gente tava falando do Robert agora há pouco que tá com uma média interessante aí com a camisa do Sampaio Corrêa ano passado pelo Fortaleza ele terminou o ano com 30 gols mas o começo de temporada dele foi assustador né o Robert chegou a fazer 17 gols em 19 jogos com a camisa do Fortaleza olha essa bola na entrada da área Daniel Caissara encheu o pé e mandou pra fora olha as suas manhãs tão ainda mais legais no esporte interativo hein começando com no ar com André Henning e a gente vai onde o Carecation tá né Salvador Rio São Paulo programa dele no ar cada vez cada semana ele tá no lugar mas sempre com convidado sempre com bate papo muito legal depois 11 da manhã o esporte no ar tudo isso horário de Brasília o esporte no ar é o seu debate de todas as manhãs e os repórteres ao vivo nos treinos acompanhando tudo que acontece nas primeiras horas do dia somente nas TVs por assinatura e nas afiliadas do esporte interativo o programa do Carecation e o esporte no ar no iPlus também e as tardes 4 da tarde pra você que quer acompanhar as notícias dos esportes olímpicos a caminhada rumo a 2016 o boletim de ouro esse pra toda a rede esporte interativo de segunda a sexta-feira com a Manuela Caiado também horário de Brasília 4 da tarde é a super programação do esporte interativo ó o Mimica vai tentando levar o Sampaio pro ataque de novo 35 agora fez a bola voltar pro Luiz Otávio vem aqui pelo meio William Simões esse passe foi feito o Valper tentou deixadinha pro Edivânio e o Edivânio chega fazendo a falta olha lá como ele vem por trás e derruba o Júnior é a Copa do Nordeste no esporte interativo com exclusividade socorrência e Sampaio Correia é a maior cobertura da principal competição do futebol brasileiro no primeiro semestre é a casa do torcedor nordestino ó o Tonhão aí Tonhão de novo na bola longa a defesa tirou socorrência tem que trabalhar mais essa bola no meio né se pegar essa bola com o zagueiro com o Tonhão toda hora tentar fazer ligação direta não vai funcionar né Formiga e aí é o papel importante dos volantes eles precisam aparecer pra fazer esse jogo andar eles precisam aparecer pra não forçar a defesa a essa ligação direta o Júnior não tem como fazer essa movimentação intensa voltando o tempo inteiro porque ele vai se desgastar você não dá pra cobrir os dois setores ao mesmo tempo aí é papel pro Henrique pro Sandro Miguel essa moçada tem que participar porque senão vai ficar uma lacuna vai ficar um buraco no meio do campo do socorrência e a bola vai ficar sendo ligada da defesa pro ataque o tempo todo olha o Valber lançamento pro Raí com espaço mandou no meio é pro Robert brigou no alto bola subiu demais tira o Tonhão rebote do Sampaio Valber pressão da Bolívia querida aí o Valber errou o passe e aí o socorrência vai tentar na bola longa pro Orobó Luiz Otávio coloca o corpo na frente protege bem volta lá pro Mimica Mimica vai recomeçar o Sampaio jogo aberto jogo lá e cá no presidente Médici Daniel dá uma acalmada o Daniel estuda ali as opções que tem vem nessa bola invertida pro Luiz Otávio com espaço pra avançar o socorrência agora todo no campo de defesa espera pra dar o bote chegou a bola aqui na ponta pro Raí passou bonito velocidade do Raí cruzamento a zaga afastando o jogo do sério lá o Sandro Miguel espanou essa bola vem mais um lateral pro Sampaio e tem duas bolas em campo já tiraram a que tava sobrando Raí de novo ele encara puxa pro pé esquerdo lá vem cruzamento do Raí bola na segunda trave cabeceio do Gil Mineiro bola pingando ainda rebote Daniel voltou pra área outra vez afasta o socorrência briga Luiz Otávio o zagueirão vem aqui mete a cabeça Raí outra vez o cruzamento corte do Tonhão vamos ver se sai no contra-ataque o Siri bate no Daniel volta pro Gil Mineiro recolhe bonito tá de longe pé esquerdo fez a abertura de novo pro Raí a pressão agora é maranhense só que o Raí não caprichou esporte interativo a emoção que o Brasil merece no calor do jogo simplifica pé de refri e você tá revendo o gol do socorrência contra-ataque o Daniel Caissara ajeitou e o Júnior mandou pra rede belo gol por sinal um contra-ataque muito bem feito envolvendo cinco jogadores e terminando nos pés do mais técnico atleta desse time do socorrência é bom esclarecer uma polêmica eu já vi algumas pessoas aqui na rede social falando poxa Bruno corrija aí o Robert fez seis gols com a camisa do Sampaio em dois jogos na verdade não são cinco o Roger ele completou a jogada do Edivânio no primeiro gol no gol de empate contra o Sport só que o gol já tinha sido dado pro Edivânio e eu acabei de conferir a súmula do jogo e de fato o gol foi dado para o Edivânio o gol não foi do Robert o gol foi do Edivânio o Robert tem cinco gols em dois jogos e não seis como algumas pessoas estão falando aqui na rede social oficialmente ele tem só cinco se bem que na matéria do jogo o site oficial do Sampaio Corrêa dá o gol para o Robert no texto do jogo só que o que vale é o que está na súmula e o que está na súmula é o gol do Edivânio o que vai contar para a artilharia é a súmula sim e se você entrar no nosso canal no Youtube ou no Daily Motion lá do esporte interativo tem os gols do jogo você vai ver que na hora do gol do chute do Edivânio o árbitro já dá o gol antes da complementação do lance pelo Robert então são cinco gols em dois jogos e não seis o matemático Bruno Formiga estabelecendo os números verdadeiros olha essa bola aqui para o Cleitinho Cleitinho ajeitou passagem no fundo do William Simões carrinho é, sentiu lá porque abriu demais lá né Tonhão e o Tonhão está com a mão na coxa ali mas o William Simões já foi já ajudou a levantar porque acabou pegando né acabou lá sem querer o William Simões deu uma pisada ali no Tonhão mas está tudo certo o Tonhão é velho de guerra aí tentou o passe para o William Simões o Jorginho cortou e aí o contra-ataque pode ser bom o Henrique vem na bola cumprida olha o pique do Daniel Caissara chegou o Mimica mandando para a lateral que fôlego do Daniel Caissara já cobrou o lateral para o Thiago Orobó abre para o Júnior para o Caissara chega na linha de fundo olha o cruzamento aí na bola o Luiz Otávio com muita força é verdade mas na bola e agora jogando para a lateral vamos para a 42 jogo aberto do presidente Médici o Socorrense vai ganhando e vai virando líder do grupo e o esporte nesse momento é o lanterna dessa chave Henrique mandou direto para fora essa é a Copa do Nordeste também imprevisível é por isso que é o melhor regional do país competição que conta com os nove estados da região são 20 clubes a edição de 2015 é a maior de todos os tempos são quatro estádios de Copa do Mundo Fonte Nova Arena Pernambuco Castelão Arena das Dunas e você acompanhando tudo aqui no Esporte Interativo aliás com a Copa do Nordeste com os sete campeonatos estaduais da região que você vê com a gente serão mais de 200 jogos do futebol nordestino em 2015 nos canais Esporte Interativo aqui é Nordeste aqui é paixão aqui é Esporte Interativo Mimica outra vez o lançamento vamos ver agora o que vai fazer o Raí levantou a cabeça tentou cruzar bate no Jorginho escanteio para o Sampaio está difícil para o Sampaio chegar com essa bola na área socorrência marca forte 43 minutos aí o Emmanuel está de olho lá na defesa o Robert fica ali marcado pelo Tonhão Raí para a cobrança já foi autorizado lá vem ele pé esquerdo desvio na primeira trave bola pingou chegou o Edivano estourando com o zagueiro Léo chutão do Henrique William Simões recuperou na saída errada do Siri jogou para a área de novo olha a raspada de cabeça Robert marcação colou nele o Robert saiu da área deu no Cleitinho devolução para o Robert esse passe era para o Cleitinho de novo bola ficou curta ficou com o Índio e o Robert apertou e fez a falta do lateral do socorrência hashtag aqui a Nordeste muita gente participando o Igor Serqueira falando que o Sampaio não pode dar uma bobeira assim tem que correr atrás do empate o time está fazendo isso está tendo mais bola no pé está obrigando o socorrência a sair no chutão mas não consegue criar porque todas as jogadas canalizam procuram o Robert e o Robert está tendo que sair muito da área está bem marcado por enquanto o Junior Guerra também está por aqui falando que aqui é Bolívia aqui é Maranhão a Sailândia como sempre ligada no esporte interativo o Edgar Davids também está por aqui perguntando como é que ficou a denúncia do esporte em relação ao caso Curuca Curuca que não está nem relacionado para o jogo de hoje o Oliveira Canindé explicou antes do jogo no nosso aquecimento que ele se machucou é joelho direito entorce no joelho direito é o que diz o pessoal do Sampaio isso em relação a denúncia foi feita na última sexta-feira a súmula foi encaminhada já está tudo formalizado mas o STJD ainda não marcou esse julgamento que deve acontecer só depois do carnaval é muita coisa agora só acontece depois do carnaval ó cruzamento escanteio o que será de Bruno Formiga depois do carnaval né ah estarei aqui ah é inteiro perfeitas condições o que será do Fábio Teles depois do carnaval hein Fábio Teles muito trabalho um minuto de acréscimo tá certo escanteio quem sabe o empate do Sampaio Corrêa você viu aquela câmera ali dentro do gol do Emanuel viu a movimentação na área cobrança aberta subiu Luiz Otávio essa bola sai da área o Raiz se esforça chega nela vai levantar de novo pé esquerdo mandou pra entrada da área mandou errado tem dividida volta aqui atrás de graça Daniel Daniel tentou fazer essa abertura subiu raspando o Sandro Miguel mandar um grande abraço aqui pro Eliel Felipe que é superintendente do Socorrês tá ligado na nossa transmissão abraço também pro Iago pro Arthur muito legal ter a companhia de vocês aqui na transmissão do Esporte Interativo grande abraço Eliel valeu demais pode ser o último lance do primeiro tempo lá vem bola fechada segurou Emanuel caiu com ela com estilo e vai terminar o primeiro tempo do presidente Médici o Socorrense por enquanto é líder do grupo fim de primeiro tempo aí o seu Lúcio José Silva de Araújo da Bahia encerrando a primeira etapa um para o Socorrense gol marcado pelo Júnior Camisa Néis zero para o Sampaio Corrê o Socorrense o cirino o futebol sergipano vai virando líder do grupo B nesse momento tirando o Sampaio da ponta vamos para o segundo tempo com 19 minutos de intervalo 19 não dá né gente 19 pessoal do Socorrense com todo respeito mas não pode atrasar tanto para voltar para o campo vai começar então o segundo tempo com quase 20 de intervalo 19 e meio intervalo quilométrico gente não pode 19 e meio de intervalo tá louco começa o segundo tempo por saída do Sampaio Corrêa vamos juntos com a Copa do Nordeste do Esporte Interativo olha lá no Esporte Interativo Nordeste pênalti para o Campinense início do segundo tempo vamos ver a cobrança ao vivo lá Leandro Colares Leandro Colares está narrando o jogo lá no Esporte Interativo Nordeste vamos ver a cobrança iniciozinho do segundo tempo nossa senhora Reginaldo Júnior isola a cobrança para o Campinense está rolando lá no Esporte Interativo Nordeste você viu ao vivo a cobrança perdida pelo Campinense Reginaldo Júnior mandou na lua meu Deus do céu Reginaldo Júnior que é cria da categoria de base do Fortaleza o pai dele inclusive jogou no Fortaleza ele não jogou a estreia do Campinense estava machucado e está aí perdendo o pênalti de forma bizonha olha o pênalti eu tenho uma televisãozinha aqui do lado ligada do Esporte Interativo Nordeste e eu vi o lance do pênalti para mim um pênalti inventado pelo juizão para mim um pênalti mal marcado o pessoal do Globo reclamou muito o jogador que fez o pênalti foi expulso para mim injustamente pela imagem que eu vi aqui e o Reginaldo Júnior perdeu segue por enquanto Campinense do Campinense 0 Globo 0 Grupo E está rolando lá no Esporte Interativo Nordeste e no AI Plus também rapaz que cobrança do Reginaldo Júnior olha essa semana teve o gol perdido do Rafael Oliveira do Botafogo da Paraíba embaixo do travessão teve o Magno Alves ontem no jogo River de Ceará no segundo tempo outro gol incrivelmente perdido e esse pênalti agora do Reginaldo Júnior viu essa semaninha o pessoal caprichou para entrar no Zoação Esporte Clube né falar em gol perdido pelo Magno Alves para quem não está sabendo né hoje o Ceará decidiu demitir o técnico dado Cavalcante olha cada decisão inexplicável da nossa cartolagem que eu vou dizer vem Sampaio aí deu uma pedalada levou para o pé direito cabe o chute bateu no cantinho pegou o Emanuel em dois tempos boa chegada do Raí Sampaio vai para cima com tudo com duas mudanças nesse segundo tempo com o Geraldo e o Robson em campo de novo vai a batida do Raí pé direito o chute saiu muito fraco mas mesmo assim o Emanuel quase se complicou ganha aqui pelo meio o Daniel o Daniel foi obrigado a recuar para o Dida sempre uma bola perigosa o Dida tirando raspou de cabeça lá o Raí e a falta marcada pois não Fábio Teles frase do técnico Edmilson Santos agora nós passamos meia hora para acabar a falta e entregamos a bola ao adversário brincadeira ficou na bronca o técnico do Siri olha o Robert apertando e a bola vai para a lateral três minutos início do segundo tempo do presidente Médici em Itabaiana aí o zagueiro Léo do Socorrense está esperto ali na marcação do Robert vem embora o Sampaio foi puxado mas seguiu no lance o Valber caiu e agora falta marcada tentou de tudo para continuar na jogada o camisa 10 do Sampaio só que depois ele foi atingindo embaixo pelo Henrique falta para a Bolívia querida preocupado lá o goleiro Emmanuel está armando a sua barreira será que vem a cobrança direta dali mesmo colocou dois na barreira do Socorrense você viu os zagueiros Mimica e Luiz Otávio indo para a área Raí vai levantar quem sabe o empate do Sampaio Raí pé esquerdo olha a bola nas mãos do Emmanuel sai rapidinho o Emmanuel vamos ver a descida com o Thiago Orobó partindo aqui do campo de defesa segurando um pouquinho foi obrigado a recuar pediu ajuda do Sandro Miguel bola longa do Sandro Miguel condição do Júnior é boa cortou para o meio falta do Robson agora a chance é boa para o Socorrense o juiz já está com o cartão na mão cartão para o Robson primeiro do jogo e cartão bem aplicado o Robson tomou o corte do Júnior acabou segurando deu um tapa na cara do Júnior Bahia o Robson entrou para isso para de fato ser mais um cão de guarda para proteger e resguardar um pouquinho mais a defesa do Sampaio Corrêa ao lado do Edivânio só o Edivânio não deu conta no primeiro tempo o Sampaio deu muito espaço já que tinha o Cleitinho muito solto para chegar na frente o Robson vai sanar o problema Júnior direto pontinha de dedos do Dida o Dida está dizendo que não desviou Bandeira está dando escanteio vamos ver é mas desvia desvia olha só raspa ali na pontinha dos dedos dele escanteio está marcado nenhuma dúvida que desviou vamos ver essa cobrança a pressão do Siri quem sabe o segundo gol está lá o Sandro Miguel ajeitando todo o carinho para levantar Socorrense vai virando líder do grupo com essa vitória levantamento na primeira trave tira o Robert embaixo voltou para o Sandro Miguel ajeitou preparou mandou fechado tira o Robert é escanteio de novo pressão do Socorrense você está vendo essa câmera dentro do gol do Dida vai vendo a movimentação na pequena área todo mundo brigando por espaço ali de novo Sandro Miguel de novo fechado soco do Dida vamos ver esse rebote Daniel Caissara meteu de cabeça para dentro da área bola vai sobrar para o Tonhão sai o Dida do gol tentou sair rapidinho o goleiro do Sampaio agora sim vai no chutão de novo o jogo fica aberto no presidente Médici olha a briga aqui embaixo ganhou o Raí bola na ponta era para o Daniel ficou com o Indio sai na fogueira aqui pelo meio com o Júnior e a falta do Valber início brigado de segundo tempo e você pode acompanhar tudo no Esporte Interativo Plus por exemplo agora você pode ver na TV continua vendo com a gente aqui Socorrense e Sampaio liga no Air Plus no computador você pode ver Campinense e Globo no Air Plus você pode ver os dois jogos ao mesmo tempo agora a partir de meia-noite no horário de Brasília 11 da noite horário de São Luís agora vai começar o WSOF um dos maiores eventos de MMA do mundo já vai começar no Air Plus agora disputa de cinturão e tudo mais na TV a gente só começa a mostrar depois da rodada da Copa do Nordeste mas o Air Plus começa agora você viu como é vantajoso ser assinante do Air Plus você sai na frente sempre se você tem celular das operadoras Tim e Vivo você sai na frente duas vezes porque você pode mandar uma mensagem de texto só você tem esse privilégio virar um assinante na hora mandando um torpedo Air Plus coloca lá tudo juntinho manda para o número 3460 vai começar a ver tudo na palma da mão vai levar o esporte interativo juntinho de você olha que beleza você escolhe o que quer ver quer ver socorrência Sampaio quer ver Campinense e Globo quer ver o WSOF você escolhe você manda Air Plus para 3460 se você tem celular Tim celular vivo aproveita manda agora aí você vai ver como é um barato Air Plus Altonhão fez o lançamento para o Daniel Caissara o Luiz Otávio acompanhou ele está dando lateral para o Sampaio o Sampaio vai perdendo a liderança para o socorrência é confronto direto olha aí o Robson voltou para o Luiz Otávio meio da fogueira o Luiz Otávio não tem outra alternativa tem que rasgar Léo meteu a cabeça briga lá o Thiago Orobó põe a bola no chão Henrique bola sobrando na frente Thiago Orobó recolheu tentou limpar vai dar rebote chute do Júnior para bem longe do gol você curtiu na Copa do Nordeste no esporte interativo a principal competição do futebol brasileiro no primeiro semestre tem cornetinha tem reverência do torcedor nordestino o Brasil inteiro vendo a festa do torcedor nordestino são 20 times da maior Copa do Nordeste de todos os tempos uma grande cobertura essa festa que só o torcedor nordestino sabe fazer por isso que a gente fala tem que respeitar essa dupla esporte interativo e Nordeste tamo junto ó o chutão do Dida ó Orobó ganhou de cabeça no alto o Thiago Orobó ganha quase todas e aí os reservas do Sampaio fazendo aquecimento só pode mudar mais uma vez o Oliveira queimou duas no intervalo saídas do Cleitinho e do Gil Mineiro para as entradas do Geraldo e do Robson e aí do outro lado ficam as reservas do Socorrense o Edmilson Santos só fez uma mudança a entrada do Ailton no lugar do Jorginho perdeu a bola ali o Geraldo e depois fez a falta no Júnior 10 minutos 10 minutos no segundo tempo é o grupo B da Copa do Nordeste 2015 você curte com exclusividade Socorrense Sampaio brigou lá o Robson vem mais um lançamento pro Raí voltou no chão foi pra cima deu pedalada pra cima do Ailton tentou levar por dentro falta em cima dele o Raí aparecendo bastante nesse segundo tempo também melhorou em relação ao primeiro tempo bem sem graça que fez o Raí Raí e Valber tem poder pra levar a jogada pra individual normalmente quando eles tem levado pra cima da marcação eles vão levando vantagem o Valber levou a falta agora há pouco agora foi a vez do Raí é uma prova de que pode ser um caminho pro Sampaio usar a velocidade e a habilidade de dois homens importantes do meio campo principalmente o Valber mas por enquanto a bola não tem chegado no Geraldo o Geraldo foi artilheiro em dois times no ano passado foi contratado pelo que fez no campeonato capixaba e no campeonato paulista mas até agora não tocou na bola Valber levanta tira a defesa do Siri vamos ver sem rebote veio buscar aqui o Luiz Otávio o zagueirão trabalhando pra cima do Claudio Baiano tapa no fundo passagem do Daniel cruzamento vem olha o desvio de cabeça o Robert pediu o escanteio foi atendido tocou do Sandro Miguel vamos tirar a dúvida aí o Robert cabeceia e bate mesmo do camisa 7 do Socorrense escanteio pra Bolívia querida Juizão tá de olho lá já autorizou cobrança do Raiz sai de soco o Emanuel voltou na cabeça do Valber bola tá pingando o Robert vai tentar o corte preciso do Tonhão aí o Ailton tenta escapar colocou na frente pro Oropó bola muito comprida tirou William Simões bota bem no chão William Simões o Sampaio não desiste Valber chegou pro cruzamento olha o desvio do Tonhão jogou pra escanteio com o Tonhão não tem conversa fiada ele precisou ele espana mesmo Tonhão é o típico jogador que a biografia tá no nome já diz tudo tirou mais uma tirou de cabeça o Tonhão não tem conversa meu amigo vamos ver a cobrança do Raiz outro escanteio pressão do Sampaio passa pelo Luiz Otávio ele vai correr de novo atrás dela chegou encarou a marcação tentou o drible drible bonito passou pelo Cláudio Baiano do carrinho do Índio opa reclamação de que o Índio teria levado essa bola do braço pressão pra cima do bandeirinho Luiz Otávio fica inconformado vamos ver de novo o Bruno Formiga e aí não só toca como ele faz o movimento pra evitar o drible ele primeiro cai olha o movimento do braço como ele puxa a bola ele sobe com a bola pênalti não marcado pela arbitragem Orobó aí tava esperto pra tirar mas depois desse chutão pra lateral jogo continua aberto no presidente Médici falta o juiz já tá com o cartão na mão pra mostrar pro Ailton engraçado né os dois cartões que saíram agora no segundo tempo pra jogadores que entraram no intervalo o Robson do Sampaio e agora o Ailton do Socorrentes de novo ele vai com as duas mãos ele agarra mesmo o Raí mais uma falta pro Sampaio já vamos pra 15 todo mundo dentro da área juizão autoriza vamos ver a cobrança do Edivane jogou lá dentro segurou Emmanuel o Socorrentes nesse momento é líder começa a chegada do Luiz Otávio inteligente chupa em cima do Júnior esporte interativo a emoção que o Brasil merece Rede ligada no Norte ligada no seu negócio o Fábio Tênis o Edmilson Santos está bem agitado aí na beira do campo exatamente muito nervoso pedindo insistentemente para o time subir não ficar marcando muito atrás enquanto o Oliveira Canindé tranquilo braço cruzado uma hora ou outra ele coça a cabeça porque está preocupado e olha o Edmilson Santos de novo aí na beira do gramado dando trabalho aí ao quarto árbitro ele está sentindo que a pressão do Sampaio está aumentando bastante nesse segundo tempo tem mais uma falta para o time maranhense não, ele deu a bola para o Socorrentes de novo o Bruno Formiga esse lance foi ou não foi pênalti nessa bola que bate do braço do índio para mim pênalti claro o índio a bola não só toca como ele faz o movimento para mim é claro ele conduz a mão e conduz com a mão a bola para evitar o drible que fatalmente daria uma jogada perigosa pênalti e pênalti que não foi marcado pela arbitragem o Mandenei que estava de frente para a jogada o Marcos Welbe Rocha de Amorim o assistente 1 da Federação Baiana que lembrando que esse é o famoso toque deliberado ou seja o toque de propósito consciente não é que ele assumiu o risco e a bola bateu por acaso ela de fato bate por acaso mas aí ele aproveita que já que bateu eu vou fazer o movimento e vou tirar a bola e evitar o drible ele dá um carrinho com a mão olha esse provavelmente vai ser um dos lances que nós vamos ter que analisar com calma no final da partida com oferecimento da gilete nós vamos ter que rever isso aí esse lance polêmico do índio eu não vou mudar de opinião é? não você é um cara que tem firmeza das suas convicções eu sou convicto eu já vi o lance quatro vezes sei né mas vamos esquentar essa polêmica no pós rodada de qualquer forma você sabe que só os postes não muda sim sim depende né até tem poste aí volta e meia que muda de lugar eu vou dar uma passada na galera daqui a pouco pra ver o termômetro desse lance mas a minha convicção ela segue imutável tá bom foi ou não foi? vamos ver o que a galera achou e o Sampaio vai recomeçar com o Robson jogou lá do outro lado trabalho do Mimica pressão total do Sampaio o empate não é tão ruim assim pro Sampaio mantém o time na liderança olha o Robert onde veio buscar veio do campo de defesa e tá aqui tentando escapar do Tonhão onde o Robert vai e o Tonhão vai junto o Tonhão veio aqui no ataque pra marcar o Robert você vê? Luiz Otávio pé direito levantou nas mãos do Emanuel só nesse começo e só nesse começo aqui já de participação praticamente uma unanimidade o Lázaro Soares o Enilson Albuquerque o Rodrigo Noronha todo mundo concordando que foi pênalti o Rodrigo Noronha que fala que nem precisa jogar muito só de se chamar Tonhão já é um baita zagueiro lembrando o Tonhão dos anos 90 jogou no Palmeiras era um zagueiro desse naipe né não tinha muita invenção a bola do jeito que vinha voltava zagueiro zagueiro como dizem Valber pé esquerdo de novo bola longa pra área vai sobrar vai sobrar com o Henrique camisa 8 do Socorrense rebate também Socorrense não consegue mais chegar no ataque com essa bola dominada hein tá encurralado o Siri olha o William Simões aí fez o passe e se apresentou Valber de novo tenta o drible curtinho juiz deu a vantagem o Valber conseguiu seguir no lance cruzamento era pro Robert tirou o Tonhão deu rebote Edivânio puxou e aí o corte de qualquer maneira feito pelo pelo Cláudio Baiano vem cobrança de lateral Daniel bateu pra trás o Sampaio não quer perder tempo Robson levanta desvio do Sandro Miguel depois ele tentou e vai se atrapalhou todo deu escanteio de graça pra Bolívia querida galera das redes sociais pelo que eu tô sabendo aqui na nossa hashtag tá dividida hein no lance do índio se foi ou não foi pênalti o Miga vai passar do povão aí já já vamos ver o escanteio 20 minutos cobrança é feita aí o índio vai tirar embaixo e depois a falta em cima do Orobó e o Orobó foi a última dele aí ele vai ser substituído pelo garoto Joelton reforço do confiança estreou o domingo fez gol na vitória contra o Amadense ele que veio do confiança para o socorrência e vai agora pra o jogo lá vai o socorrência lá vai o toque pro Júnior pintou mais um gol é o socorrência quase o repeteto do primeiro gol contra-ataque bola lançada o Caissara chega prepara pro Júnior que manda pro fundo da rede o Siri cada vez mais líder faz o segundo dois para o socorrência e zero para o Sampaio Correa Bruno Fomiga é a velocidade do socorrência funcionando o Caissara sendo o jogador mais eficiente desse time do socorrência e por isso foi uma das contratações mais comemoradas pela diretoria porque já há muito estava de olho no Caissara e dessa vez deu certo como deu certo a contratação do Júnior Bahia que faz seu segundo gol no jogo o terceiro na temporada mais um contra-ataque encaixado de forma perfeita e de novo em cima do Luiz Otávio explorando a lentidão do zagueiro do Sampaio Correio olha a bola esticada lá veio o Caissara de novo velocidade total mandou ali para a entrada da área tentou o domínio acabou perdendo o índio dois a zero socorrência é o líder do grupo para o City do futebol do futebol sergipano William Simões e o Orobó não saiu ainda não deu uma segurada lá na mexida de Milson chute de fora vamos ver a briga no alto ganhou mais um o Júnior o Júnior dando até de calcanhar está esbanjando dois gols no jogo está com a moral lá em cima e o Orobó se sacrificando nesse momento na marcação recompondo já que é mais lento deixando o Caissara sendo o responsável pela velocidade muito bom o trabalho tanto do Júnior quanto do Orobó quanto do Caissara o trio ofensivo do socorrência dando um baile por enquanto no time do Sampaio Jorge Igor Viga imediatamente é o gol o técnico Edmilson Santos pediu para o Joelton voltar e quem deve sair é o Juninho que pediu porque ele está cansado então está William Simões Robert não cabia o disparo segurou mais um pouquinho Robert bola voltou William Simões mandando lá do outro lado a bola vai pela linha de fundo o último toque foi do Edivânio Júnior Bahia ou Juninho Bahia que não é mais nenhum garoto tem 30 anos já passagem por uma porção de time já Santa Cruz Campinense Casa Central Alecrim Baraunas enfim o Cristiano Mendonça está por aqui ele fala que está torcendo para o socorrência mas que foi pênalti claro o Rafael Moura falando pênalti claro vamos que vamos Sampaio o Edinho Gomes falando que é isso gente pênalti claro o Maurílio Venâncio para mim foi pênalti o José Wilka Cardoso falando que não foi pênalti e o Thiago Nathanael está também dizendo que não foi pênalti só que a gente teve seis a favor contra dois contra né ah mas a divergência a divergência ó daqui a pouquinho tem WSOF hein daqui a pouquinho WSOF um dos maiores eventos de MMA do planeta tem Marlon Moraes o brasileiro defendendo o cinturão do peso galo contra o invicto canadense Josh Hill é a luta da vida do brasileiro hein ao vivo exclusivo do esporte interativo já está rolando o card preliminar no EI Plus está rolando agora lá com o Luiz Felipe Freitas e o Dudu Ferreira quem já quiser ir acompanhando as primeiras lutas já pode ir lá para o EI Plus se não você espera aqui e vai ver no esporte interativo assim que terminar Socorrense e Sampaio Oi Fábio Teles mudança total aqui no Socorrense quem entrou foi o Denison com a camisa número 16 ele que é volante no lugar do Henrique que saiu de maca e a mudança já foi processada Socorrense tratando de renovar o fôlego o time já muito desgastado o Henrique saiu mortinho o Juninho Bahia também já está cansado o próprio Caissara veio agora a pouco na beira do campo também para tomar uma água é um ritmo intenso do Socorrense que como um bom siri anda para trás mas para depois sair espetado no contra-ataque Ah é assim porra? O que? É assim que faz? Essa é a tática? É não só fiz uma analogia um comentário comentário serelepe usando o apelido da equipe mas pelo visto não agradou Foi bem serelepe não agradou mas você é um cara você é serelepe com classe mas siri anda para trás anda para trás olha o Edivânio quer dizer não é que ele ande para trás ele anda de costas ele pode andar para frente mas de costas enfim o Emmanuel goleiro do Socorrense tomou um amarelo agora há pouco em pulseira Jorge e Igor diga Fábio mudança terceira e última do Sampaio Correia vem aí o camisa número 18 o Edgar no lugar do Raí camisa de número 11 e agora sim o Joelton vai para o jogo no lugar do Júnior artilheiro da partida com dois gols muito bem são as trocas aí as últimas a última do Sampaio a última no no Socorrense também tem uma mensagem muito bacana que você citou agora há pouco o WSOF isso daqui a pouquinho vai começar aqui no Esporte Interativo pois o Radenian ele está lá junto com a moçada dele com a turma dele em Nova Friburgo ligadinha para assistir o Marlinho como ele chama aqui que é o Marlon Moraes que é conterrâneo deles em ação no WSOF então um abraço para a turma que está lá em Nova Friburgo daqui a pouco vem Luiz Felipe Freitas e Dudu Ferreira com o WSOF e o brasileiro Marlon Moraes que vai defender o cinturão hoje diga Fábio Telles e no lance anterior o goleiro Emmanuel estava aguardando aqui a substituição mas o árbitro entendeu como retardamento aí da partida e ele foi advertido com cartão amarelo goleiro do Socorrense confirmando aí o Fábio Telles esse que foi nas minhas contas aqui o terceiro cartão do jogo até que é um jogo de poucos cartões vamos ver o Sampaio Robert buscando de novo o Sampaio num prejuízo grande aí o Edgar que acabou de entrar Sampaio vai perdendo os 100% vai perdendo a liderança do grupo uma noite ruim para o torcedor tricolor mas com o tempo ainda para buscar o empate torcedor do Socorrense vivendo uma noite especialíssima uma grande vitória do Siri essa aqui é a primeira participação do Socorrense na Copa do Nordeste é um clube jovem né Formiga futebol profissional tem só 5 anos é são 10 anos de vida de clube com futebol amador com outras modalidades esses 5 anos iniciais acabaram servindo para o time se estruturar e dar o salto para o futebol profissional e aí logo no primeiro ano o time deu um pulo para a primeira divisão e lá está desde 2011 então já são 5 anos seguidos na primeira divisão com direito inclusive a um título ao vice campeonato no ano passado cobrança de falta para o Sampaio olha o mergulho do Emanuel no jogo no jogo Campinense Globo o jogo está no segundo tempo o atacante Alvinho do Campinense o jogo está 0x0 o atacante Alvinho do Campinense caiu em campo desacordado foi levado para uma ambulância e a nossa equipe está em cima para acompanhar e saber o real estado de saúde do jogador da Raposa o jogo segue lá no Amigão em Campina Grande 0x0 toda a nossa atenção aqui para para que tomara cheguem boas notícias sobre o Alvinho saiu de campo desmaiado na maca olha o Caissara aí perdeu a bola William Simões boa abertura do William Simões jogou lá na ponta vamos ver o Edgar entrada da área pé direito bola rolada tirou a zaga voltou aqui para o Daniel tira de novo o Índio vem aqui atrás Robson o Sampaio não se entrega o Robson fugiu ali do Joelton fugiu da falta do Joelton mandou para a área Tonhão tirou de cabeça voltou ainda para o Sampaio olha o cruzamento desvio estava lá dentro o Geraldo e essa bola saiu do outro lado de segunda a sexta nas tardes do Esporte Interativo o seu debate sobre o futebol nordestino sempre descontraído com muitos convidados o Resenha Esporte Clube o programa número 1 do torcedor nordestino de segunda a sexta às 4h15 da tarde horário de Brasília às 6h45 horário de Brasília também de segunda a sexta aquele giro pelas principais notícias esportivas do Brasil e do mundo caderno de esportes e às noites às 8h30 de segunda a sexta-feira Leonardo Baran toda a irreverência da galera do Jogando em Casa as polêmicas do dia sempre aqui no Esporte Interativo é a programação especialíssima do Esporte Interativo que você tanto gosta deixando o seu dia mais descontraído e mais informado também tá aí o William Simões tá reclamando com alguém lá tipo do Sampaio com muitas dificuldades em campo bonito giro do Joelton ganha o lateral bola bateu lá no Edivane o Edivane tá de olho ali no Joelton marcação firme vamos ver essa cobrança do fundo pro Daniel Caissara se esforçou e evitou a saída Daniel Caissara bem no jogo ele que inclusive participou das jogadas dos dois gols índio mandou pra frente e a bola sai de mansinho pela linha de fundo aí o Edmilson Santos agitado é agitado essa Copa do Noroeste de 2015 é a Copa que também tem surpresas você tá vendo o gol do Júnior o Socorrense o Siri do futebol o Sergipano tá na liderança e você acompanhando tudo no Esporte Interativo nos canais Esporte Interativo a grande cobertura da maior Copa do Nordeste de todos os tempos com essa festa que o torcedor nordestino sabe fazer como ninguém aqui é Nordeste aqui é paixão no Esporte Interativo Daniel Caissara foi uma indicação direta do Edmilson eles já trabalharam juntos em categoria de base lá em Pernambuco e o Daniel Caissara passou por Náutico Central Barahunas teve uma ótima passagem pelo Lagarto e foi um pedido do técnico vai justificando a contratação por enquanto bela partida hoje velocidade do Joelto e o Caissara já abriu aqui na esquerda Joelto mandou do outro lado o chute do Denisson passa a direita assustando o goleiro Dida e a partir da próxima temporada a Liga dos Campeões é só do Esporte Interativo hein a maior competição de clubes do planeta a partir da temporada 2015 2016 e pelos próximos três anos todos os jogos da Liga dos Campeões você só vai ver aqui no Esporte Interativo a Liga é Nossa Jorge e Igor e o Léo espanou essa bola hein pois não Fábio Teles a Liga é Nossa e amarelou a vida do Robert por reclamação cartão amarelo para o artilheiro do Sampaio Correia é e o tempo está passando e a bola não está chegando e o Robert está ficando inconformado e aí tomou o seu amarelinho porque reclamou Mimica olha a saída de jogo aqui com o Edivânio cima do Sampaio Daniel marcado pelo Índio Daniel volta esse o Robson traz aqui para o zagueirão Luiz Otávio o socorrência fechadinho passe do Luiz Otávio quase que o Valber não chega nela chegou jogou para a área olha o desvio vai sobrando para o Robert reclamação de um toque bola fica nas mãos do Emanuel vamos ver braço do Tonhão ela bate hein Bruto Formiga ela bate mas aí aquela configuração lembrando a regra fala de toque deliberado ou seja um toque consciente mas desde o ano retrasado a FIFA já deu a indicação para que se for o dolo eventual ou seja assumindo o risco e mudar drasticamente a trajetória da bola é para ser dado o pênalti não foi o caso não muda drasticamente a trajetória da bola porque há um leve toque a bola estava subindo não ia influenciar diretamente na trajetória da bola para a continuidade da jogada neste lance eu não daria o pênalti mas no lance do índio pênalti claríssimo não marcado olha lá no amigão em Campina Grande a preocupação com o Alvinho atacante do Campinense ele ainda está na ambulância no estádio não foi levado ainda ao hospital e o lance foi o seguinte ele levou uma ajoelhada de um jogador do Globo saiu de campo voltou e quando retornou para o gramado ele desmaiou e aí foi retirado na maca ele está acordado agora está consciente e sendo reavaliado na ambulância William Simões pegou o Emmanuel e a gente segue de olho lá o jogo está rolando no Esporte Interativo Nordeste segundo tempo zero Campinense zero Globo estamos de olho na situação do Alvinho parece já ser uma boa notícia com certeza ele já acordado e sendo agora avaliado o Emmanuel não sei se viu o clássico do final de semana Corinthians e Palmeiras já tomou um amarelo agora é verdade tomou um encontrão mas se daqui a pouco ele começar a retardar muito o jogo e o árbitro não se convencer de que de fato ele está machucado ou que tem motivos sérios para segurar o jogo ele expulsa como o Cássio foi expulso entre Corinthians e Palmeiras o Cássio levou um amarelo amarrando a chuteira depois deu uma enrolada maior ainda foi arrumar a luva acabou expulso o Emmanuel aparentemente está sentindo mas se ele começar a retardar muito o jogo ele já está com um amarelo Jorge Igor está caído lá o Emmanuel ainda oi Fábio Teles a torcida aproveita para tirar uma onda com o Sampaio Correia o grito é não é mole não o Siri o meu tubarão é a irreverência do torcedor nordestino tirando o sarro enquanto você vai levando os dois gols do Socorrens parecidos né Daniel Caissara levando na ponta na velocidade rolando para a chegada do Júnior pelo meio o Júnior fazendo a função que se espera desse homem de ligação esse elo de ligação ele não deve ser só um elo de ligação que faz a bola chegar ele também precisa chegar para ser uma opção para os atacantes e o Júnior desde sempre tem essa característica de entrar bem nesse corredor ser esse elemento surpresa que chega batendo da intermediária às vezes da meia lua e os dois gols saíram exatamente assim e lá vem Sampaio William Simões chegava consegue o escanteio não desiste o Sampaio 38 minutos tem pressa lá o William Simões ele mesmo ajeita para levantar para a área o Mimica já chegou lá dentro o Luiz Otávio está chegando olha o Valber aí levou para o fundo o índio tentou o Valber brigou o que ele vai dar vai dar falta hein falta em cima do Valber muito perto da área perigosa de novo o índio acabou deixando ali a perna e impediu a passagem do camisa 10 do Sampaio está ajeitando com todo carinho o William Simões um golzinho do Sampaio agora incendeia esse negócio aí você vê essa câmera dentro do gol do Emmanuel já orientou o posicionamento colocou dois na barreira colocou o Sandro Miguel e o Ailton na barreira vamos ver William Simões autorizado pé esquerdo olha o toque para o meio vai pintar tentou emendar do Robson explodiu na defesa do Socorrense Brigo Sampaio vai dar rebote não dá para bater o Luiz Otávio opa trombada nele é outra falta para a Bolívia querida agora a falta foi do Cláudio Baiano aquela tradicional trombada grita aí o Emmanuel arrumando a barreira vamos para a 40 continuou gritando lá o Emmanuel colocou quatro jogadores do City na barreira tem o William Simões e tem o Valber os dois ali para cobrar de pé esquerdo quem sabe o gol do Tubarão William Simões saindo ficando agora de frente para a bola é o Valber pé esquerdo no canto mandando para fora na sequência na sequência o WSOF ao vivo assim que terminar Sampaio Corrêa assim que terminar Socorrense Sampaio Marlon Moraes o brasileiro defendendo o cinturão do peso galo contra o canadense invicto Josh Hill a luta da vida do brasileiro impedível é um dos maiores eventos GMMA do mundo exclusividade do esporte interativo o braço de lateral do Luiz Otávio 41 minutos e tome buzina William Simões o moço da buzina estava mais calminho no segundo tempo o rapaz agora encaixou uma sequência aí meu Deus ai ai Bruno Formiga no clima do MMA é trocação pura ele agora é o combo como diria o jogo videogame está na mão de outro ele passou o bastão ela é uma buzina itinerante olha a arrancada levou do fundo cruzamento foi do Edgar saiu ou não saiu? saiu pesado o esforço do Sandro Miguel mas saiu mais um escanteio para o Sampaio Corrêa o Sandro Miguel não está muito em forma não mas está fazendo um jogo digno capitão do socorrência está pesado é compensando na inteligência do posicionamento olha o destino do Mimica que defesaça do Emanuel que defesa do goleiro do Siri insistindo o Sampaio brigou o William Simões jogou na área é para o Robert e penalti é penalti para o Sampaio Corrêa penalti em cima do Robert e ele vai mostrar o cartão para o Claudio Baiano penalti marcado e o Robert já pegou a bola para bater vamos ver de novo seu Bruno Formiga na hora do chute e olha ele mostrou o cartão para o Claudio Baiano mas foi o Ailton e o Claudio Baiano ficou se perguntando eu? não foi ele que fez a pauta e se ele mostrasse o cartão para o Ailton que foi quem fez a pauta seria o vermelho porque ele já tem amarelo na verdade no lance desse Jorge pelo que diz a regra independente de quem tivesse feito o pênalti deveria ter sido expulso porque era uma chance clara de gol o Sampaio pode diminuir Robert pé direito gol do Sampaio Corrêa Robert cobrando o pênalti cobrança firme pé direito no meio do gol o Emanuel tentou acertar o canto o Sampaio diminui com o seu latineiro e tem tempo ainda para buscar o empate dois para o socorrência um para o Sampaio Bruno Formiga agora sim sexto gol do Robert em três jogos uma média excelente do Camisa 9 justificando a contratação mantendo o nível como encerrou a temporada 2014 como artilheiro do Fortaleza segue como artilheiro do Sampaio Corrêa mas o grande mérito dessa jogada apesar do pênalti bem convertido pelo Robert foi do lateral William Simões que fez uma jogada excelente saiu costurando toda a defesa do socorrência e a bola acabou espirrada para o pênalti sofrido e convertido pelo Robert temos um jogo vai ser de tirar o fôlego essa reta final o Sampaio vem para cima com tudo olha o Luiz Otávio ali toca do curtinho Edgar vai para cima do Ailton que já tem amarelo giga para o meio aqui o Edgar mandou aqui do outro lado tentou desviar o Daniel afasta a defesa do socorrência defesa do socorrência vai espanar tudo nesse finalzinho pressão total da Bolívia querida Mimica jogou aqui Edivânio boa bola para o Daniel abriu no Edivânio no fundo chegou o Índio Edivânio mandou para a área olha o giro vai sobrar o Robert estava tentando lá dentro tirou a zaga do chutão outra vez ninguém do socorrência por aqui já vamos para 45 que final dramático do presidente Médici vem mais uma vez o Edgar aí William Simões encarou foi para cima o William Simões trazendo aqui para o meio demorou muito para tocar quis a falta o juiz não deu Daniel Caissara tentou puxar o contra-ataque na velocidade especialidade dele vai embora o Caissara ele é imparável impressionante carrinho agora do Luiz Otávio rapaz ganha na corrida dele e o cara dando um pique desce aos 45 do segundo tempo formiga não e olha a volta dele é impressionante o trabalho a eficiência que tem o Daniel Caissara dois passos para gol correria o tempo inteiro vamos ter jogo até 49 esperança para o torcedor do Sampaio sofrimento para o torcedor do socorrência que quer o fim do jogo o socorrência virando líder se o Sampaio empatar o Sampaio volta a ser líder lançamento para o Edgar será que chega será que chega não chega não 46 o banco do socorrência desesperado querendo o fim do jogo dá para ouvir os gritos lá do Edmilson Santos e de todo mundo está aí a aflição do banco do Siri e vem o William Simões de novo olha essa bola rasteira voltando William Simões passe pelo meio olha o Robert ajeitou trouxe para o pé esquerdo não dá para o chute está sem ângulo voltou entregou para o William Simões no bico da área pensa na jogada recua vem a bomba chute do Robson sobrou na dentro chute gol ele não é matador ele é muito matador Robert empata o jogo dos acréscimos a bola sobrou depois da ajeitada do Valber ele encheu o pé direito estufando a rede do Emmanuel o Sampaio empata de maneira heroica dois para o socorrência dois para o Sampaio esse homem cheira a gol hein Bruto Formiga é impressionante sete gols em três jogos para o Robert um jogador que não precisa de muito espaço ele começou a jogada acabou rolando para o William Simões e ele concluiu a jogada é um lance só a bola está ali viva é um chute só para resolver ele é pago para isso é pago para resolver e isso o Robert faz é incrível como no final da carreira o Robert vive um dos melhores momentos da vida dele já tinha um brilhante 2014 e quando muita gente achava que ele não ia conseguir manter o ritmo ele está conseguindo inclusive a média de gol dele por enquanto é melhor que a média de gols com a camisa do Fortaleza 48 minutos o matadon do tubarão segura o Robert hein impressionante 48 e 20 será que o Sampaida consegue a virada olha o Valber fugiu da falta o Robert se lançou pediu bola para ele Robert pé direito o patinho em cima da zaga lança ainda está vivo voltou para o Robert 48 e 40 é o último lance o Sampaio ainda tenta a virada para manter os 100% Daniel leva para o fundo para ganhar do índio cruzamento bola pingando na área sobe aqui sobe aqui para ganhar o Robson tentou Daniel Caissara Robson vem embaixo bateu do Caissara ficou com o índio vai terminar o jogo será que dá tempo para esse ataque do Siri bola esticada produção legal não né bandeira deu impedimento eu não sei não hein 49 e o juizão parece que está pedindo a bola né pede uma bola o Lúcio José Silva de Araújo e termina o jogo em Itabaiana dois para o Socorrense dois para o Sampaio Correa nos acréscimos com o matador Robert o Sampaio arranca o empate e se mantém na liderança do grupo B dessa Copa do Nordeste